Arroz de Enchires 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 Olá, bem-vindos ao Sobor Intense. Hoje vou fazer Arroz de Enchires. Para fazer este acompanhamento, vou usar os 5 ingredientes. 400g de arroz vaporizado lavado em várias águas 3 colheres de sopa de azeite 1 cebola grande picada 2 dentes de alho picados 1 folha de louro 1 chouriço de carne 1 morcela de sangue ou de arroz sal e pimenta Num tacho, leve ao lume o azeite a cebola os alhos e a folha de louro. Mexa e deixe refogar sem deixar alourar. adicione 1 litro e 300 ml de água Tempere com sal e pimenta quando começar a ferver quando começar a ferver adicione o chouriço a morcela e a farinheira. Deixe cozer em lume médio durante 10 minutos minutos Passados os 10 minutos e depois dos enchidos cozidos, retire-os. No caldo, junte o arroz No caldo, junte o arroz a uma das metades retire a pele e reserve o recheio a farinheira Adicione o recheio da farinheira que reservou ao arroz. Misture muito bem e deixe cozer tudo. Quando o arroz estiver cozido e um pouco malandrinho, retire-o. Sirva o arroz com os enchidos cortados às rodelas. Este acompanhamento é ideal para pratos de carne de porco, como por exemplo carne de porco assada no forno. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!